Nesse vídeo a gente vai assistir momentos hilários envolvendo o elenco de The Walking Dead em altas peripécias, meus jovens. Com alguns momentos que eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar e outros que nem todos viram. Tem coisa rara de se encontrar aqui e vamos lá. Muitos de vocês já sabem que o elenco de The Walking Dead é todo palhaço, né? Eles gostam de fazer graças, gostam de fazer piada. Como, por exemplo, a vez em que o nosso querido Andrew Lincoln, muito esperto por sinal, deu uma paulada na própria cabeça, meu amigo. Do nada, meu amigo, no meio da entrevista, mesmo contando com um bagulho de prático ali na cabeça, ele sentiu, foi muito. Olha a cara dele, completamente derrotado. E aí todos os envolvidos racham o bico naturalmente, não é mesmo? Outra coisa muito interessante a respeito do elenco de The Walking Dead são as pranks que o Andrew Lincoln fazia com o Norman Reedus e como o Norman Reedus devolvia isso depois e isso ficava num ciclo vicioso. Temos essa aqui da época da quarta temporada, se eu não me engano, onde o Andrew Lincoln armou toda uma prank ali, uma brincadeira pra pegar o Daryl de surpresa. Um homem que já levou uma flechada, subiu um barranco mesmo tendo perdido sangue, explodiu um tanque de guerra com uma granada, matou três zumbis com uma corrente. Mas ainda é borra nas calças com os zumbis. E aí depois a gente tem a revanche do Norman Reedus, quando ele encheu o ar-condicionado do carro do Andrew Lincoln com glitter, meus jovens. E aí o cara liga o ar-condicionado e voa glitter pra todo lado. Olha só que bagunça. O cara sempre liga de zoado, todo zoado depois de um dia intenso de gravações, provavelmente. Mas não demorou nada pro nosso querido Andrew Lincoln dar o troco novamente, não é mesmo? E aí ele veio... E todo mundo foi a loucura, meus amigos. Olha lá, todo mundo cheio de glitter, todo mundo lascado. O Jeffrey de Moore rachando o bico. O Norman pula em cima do Rick. É um pandemônio, meus amigos. É uma loucura. E vem o outro ali, tira uma foto do meio da entrevista. É uma festa, não é mesmo? É uma festa, olha lá. O Norman rachando o bico, meu amigo. Rachando o bico. Mas todo mundo foi a loucura nesse dia. Daryl simplesmente muito ressentido. Depois de seu parceiro de grupo ter lhe feito tal zoeira. Depois de tê-lo envergonhado na frente de tudo e todos. Aquilo não poderia ficar assim. E aí nós vamos pros sets de The Walking Dead. Onde temos essa entrevista tranquila e calma de Michael Kudlitz e Danai Gurira, do Abraham e a Michonne. Eles estão falando que é muito bom estar de volta, né? Voltar para mais um ano de gravações. Quando de repente... Lascou-lhe um beijo. Na esposa do Rick, simplesmente assim, acontece do nada, meu amigo. Nem mais ninguém estava esperando um negócio desse. E o Rick, meu amigo, como tá? E note só que Michonne gostou do negócio. Olha a cara dela. Nossa, ela achou o máximo. E aí, eis que você tá aqui tomando um café excessivo aí. Toma café demais. E te pergunto se você está bem. Tá todo mundo muito bem. Mas, meu amigo, você tá muito bem. E você também. Ah, meus amigos, mas agora vocês vão ver o momento raro aqui de quando eles estão gravando, meus amigos. Isso aqui é muito raro. Isso aqui é muito difícil de conseguir. Eu vi poucos desses aqui. É muito difícil de achar esse tipo de material, meus amigos. E eu acho eles os melhores, entendeu? Que é o pessoal dentro do set, na hora das gravações, quando acontecem coisas maravilhosas. Mas vem cá, vem cá que vocês vão ver o negócio. Olha só isso aqui. Olha lá. Os caras tão gravando aquela cena lá do episódio 4 da 9ª temporada, né? Que eles tão andando de moto e tudo mais. O Norman Reedus tranquilamente, né? Dirigindo ali sem as mãos. Fazendo graça ali. Tá lá o André Olin com os vários ângulos de câmera. Olha só que beleza. Os três monitor top ali. E aí o cara levanta e é uma trapizomba, meu amigo. Uma carrocinha carregando ali a moto. A moto tá acoplada na carrocinha. E tem uns 20 negos ali filmando tudo. Olha que da hora isso aqui, mano. Os caras filmaram com um caminhão puxando uma carrocinha que tava puxando a moto. E o que a gente via era o Norman dirigindo ali, super badass, super imponente na sua motoca. É muito da hora isso aqui. Eles com certeza fizeram isso pra poder ter os três ângulos de visão ali juntos ao mesmo tempo. E poder os caras atuarem direito. E eles filmaram e pegaram os melhores ângulos, né? Três ângulos de uma vez só. Muito da hora. Mas muito da hora. Eu queria muito mais esses filmarem. Mas é tão difícil de achar isso. Eu penei pra achar um negócio desse. E agora, agora vocês vão pirar. Agora vocês vão pirar. Eu acho que muitos de vocês nunca viram isso. Porque isso é muito difícil de achar. E no YouTube eu só consegui encontrar essa filmagem. Que é uma filmagem da filmagem, meus amigos. É uma filmagem filmada de algum telão. Que isso aqui foi exibido em algum evento e tudo mais. Você consegue ver as pessoas rindo. Porque é muito engraçado. E aí é o seguinte, meus jovens. É erros de gravação mesmo, entendeu? É momentos engraçados dentro dos sets. É disso que eu estou falando. Mas vem comigo que esse vídeo é engraçado. A imagem é ruim. O áudio é pior ainda. Mas vem comigo. Mano, não existe nada no mundo mais engraçado. Do que o Andrew Lincoln tentando se hypar. Pra fazer a melhor atuação possível. Vocês lembram daquele momento muito foda. Da sexta temporada. Onde ele fala. E ele manda aquele icônico. Do you have any idea who you talking to? Pois é, aquela cena muito foda, maneiríssima. Do you have any idea who you talking to? Olha só o que o cara fez pra atingir esse nível de atuação. Olha como ele se hypa pra atingir o nível de atuação que era recomendado pra aquela cena. Mano, mas o cara proferiu uns 50 palavrões ali. E o melhor não é isso, cara. O melhor não é isso. O melhor é isso aqui, meu amigo. O cara quebrou. Ele quebrou a parede, meu amigo. Mano, eu veria horas. Imagina quantas outras cenas desse naipe não deve ter no banco de dados da EMC. Porque imagina, os caras gravam durante o ano inteiro pra fazer 16 episódios. E essa série existe há 10 anos. Quanto material de erro de gravação, de coisas engraçadas no set não deve existir. E nunca veio a público, meu amigo. Nossa, mas se eles fizessem um especial mesmo, tipo, horas e horas desse tipo de conteúdo e botasse pra vender, mano, ia ter muita gente pra comprar. Eu seria uma dessas pessoas. A Michonne dando tapa na cara pra entrar no clima. Clarkette, ao contrário. Cena de tensão. O cara usa a Judith de refém. E aí, do nada, mas do nada... O zumbi entra, meu amigo. Perdidaço, cara, ele fica. Não, mas e o Glenn pedindo socorro no meio da gravação, hein? Os caras ouviram o barulho de um avião passando em cima do set e aí... Daí os caras tão bem imersos aqui na atuação, né? Pra fazer aqui a cena de diálogo. Quando, de repente... Um panguá qualquer aleatório da produção aparece no meio do take, meu amigo. Ninguém avisou que eles tavam gravando ali, não? E agora nós temos uma das paradas mais hilárias de todos esses behind the scenes aí. Que é os caras se aquecendo pra fazer a cena em que o Glenn se assusta. Que tem um monte de zumbi no meio da estrada. Cês lembram disso? Do episódio 11 da quinta temporada e tal. Quando eles tão ali indo pra Alexandria e tudo mais. E acontece toda aquela treta no meio do caminho. E olha só como eles tavam se aquecendo pra gravar esse negócio. Não, eu não sei o que eu acho mais engraçado. O Steven Young tendo um ataque ali de emoção, de animação no meio do negócio. Ou o Andrew Lincoln falando, what? Quando o Glenn enfim fala, shit! De uma maneira extremamente estridente e engraçada. Quando o Steven enfim faz a cena, cara. O what ali é muito engraçado. Shit! I can't tell you! Ha ha! Yeah! Shit! What? E o dia que a Diana errou o caminho, né? Pra chegar na cena. E é basicamente isso, meus jovens. Momentos hilários. Por detrás das câmeras. Dessa fantástica série de televisão Walking Dead aí. Que a gente tá acostumado a assistir tanto, não é mesmo? É muito da hora isso aqui. Principalmente essas dentro do set, sabe? Com os caras lá gravando e de repente acontece espontaneamente alguma coisa muito engraçada. Seja lá qual for. Eu acho muito engraçado. E com certeza eles devem ter um banco de dados extenso. Com horas e horas. Só disso, cara. Deve ter muito. Mas a gente não vê, sabe? Eles não mandam esse negócio pra nós. Eu queria tanto achar. É muito difícil de achar esse negócio. Desses dentro do set. De erros de gravação mesmo e tal. Quando o pessoal erra, fala. Ou acontece uma coisa no estado assim. Enquanto eles estão gravando. É só isso que a gente tem divulgado na internet, sabe? Provavelmente deve ter um pouco mais de coisa. Se eu garimpar bem. Tudo mais. Tem muita coisa de foto. De bastidores e tudo mais. Que é bem legal também. Mas se vocês quiserem. A gente pode garimpar. E procurar nessa internet toda. E fazer uma continuação desse vídeo. Quem sabe? Depende dos senhores. Deixem um like no vídeo. Caso você esteja interessado nisso. E vamos ver no que dá, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. E para lá. E aí E aí Obrigado.